Olá pessoal, bem-vindos. Estamos aqui novamente para o segundo episódio da websérie O Mundo Empreendedor, Expedição Israel. Estaremos aqui toda quinta-feira com episódios sempre convidados de peso. Vamos falar sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos inovadores do mundo. Eu sou Daniel Escaba, sou cofundador e CEO da IBI Tech, uma empresa que surgiu exatamente para aproximar esse ecossistema de inovação de Israel do público brasileiro. Eu já estou em Israel há quase 30 anos, respirando, vivenciando inovação e tecnologia desde o meu primeiro dia. Eu sou formado em engenharia de computação no Instituto de Tecnologia Tecnion, onde tiveram já quatro prêmios Nobel e inúmeras inovações e é o maior formador de lideranças da high-tech israelense. Eu fiz parte de desenvolvimento de sistemas de defesa para os navios da marinha aqui de Israel durante o meu serviço militar e fui diretor de pesquisa e desenvolvimento na Intel, na área de microprocessadores, aqui em Israel e no Vale do Silício. E agora eu estou aqui com vocês para mergulharmos juntos nesse mundo de inovação e empreendedorismo. Antes de chamar a nossa convidada especial de hoje, eu queria chamar a nossa maravilhosa Bárbara. Bárbara, tudo bem com você? Tudo ótimo, Daniel. Já cheguei aqui para movimentar um pouco o público e, bom, vocês vão notar que hoje o nosso assunto vai mudar um pouquinho e o idioma vai mudar também, não é não, Daniel? Então, para mostrar toda essa flexibilidade, essa inovação que temos também em Israel, é claro que a gente trouxe também diferentes culturas para aqui para o nosso quadro. E aí, para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto que vamos falar hoje, separamos alguns materiais que vocês podem encontrar aqui no nosso manual de bordo. Então, basta acessar o nosso link aqui embaixo, através do QR Code, através do chat que a gente vai enviar também e acessar todos os materiais complementares que a gente vai passar para vocês. Além disso, a gente tem também um insight premiado, que é uma política bem bacana. Basta você tirar um print da nossa tela, postar no seu stories do Instagram com alguma frase, algum conhecimento bem legal que você adquiriu durante essa live e postar marcando arroba grupo voito, que você vai estar também participando do nosso insight premiado e concorrendo a um kit voito ou um livro do Excel. Uma oportunidade bem legal. Além disso também, gente, se vocês quiserem ter mais conhecimentos, continuarem se atualizando no mercado, sigam a gente nas nossas redes sociais. Diariamente a gente contribui com vários conteúdos gratuitos, justamente para a universalização desse conhecimento. E claro, né, arroba grupo voito nas redes sociais. Vocês podem seguir a gente aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, já deixa o like aqui no vídeo, que com certeza vai mostrar para a gente que o conteúdo está sendo de bom grado para vocês. E agora é com você, Daniel. Obrigadíssimo, Bárbara. E agora, me gostaria de invitar a Sigalit Lidai. Olá, Sigalit. Olá, Daniel, como estás? Muito bem. Sigalit é licenciada em Ciências Políticas, Diplomacia e Estrategia Gobernamental no Centro Interdisciplinário de Ertzilia aqui em Israel. Sigalit é líder de parcerias para América Latina e o Caribe no Startup Nation Centro. Sigalit, muito obrigada por estar aqui conosco no Mundo Empreendedor Expedição Israel. Muito obrigada a ti, Daniel, e obrigada a Aibia e a Boito por convidarnos. É um prazer, de verdade, estar com vocês e participar nesta iniciativa. Maravilha. Sigalit, dê para nós quais são as razões que te incentivaram a seguir os caminhos de inovação aqui em Israel e por que abraças a causa do Startup Nation Centro? Há várias razões, mas vou contarles duas especificamente. A primeira é que quando decidi que queria estudiar ou que carrera queria seguir, supe que queria enfocarme em algo que melhorara a qualidade de vida da gente e do meio ambiente. Eu cresci na costa do Perú e vi de primeira mão como a inovação israelita, especificamente o rio por goteo, pode melhorar a eficiência de toda uma região, não só econômicamente, mas também no âmbito social e ambiental. E isso teve um impacto muito grande em minha decisão. Depois, quando me mudou a Israel, me dei conta de que este era um país de empreendedores. Gente que constantemente está tentando encontrar soluções para os problemas. E só para darles uma ideia, Israel tem uma Startup por cada 1.400 pessoas. Então, o sector de alta tecnologia é o motor de crescimento no ecossistema israelí, ou na economia israelí, e trabalha em cerca de 7.8% da força laboral. Então, isso me ensinou que a inovação e a tecnologia são crucial para o desenvolvimento da prosperidade de as sociedades. E é por isso que me encanta o que eu faço em Startup Nation Central. Eu vou contar um pouco do que fazemos para que entendam melhor. Startup Nation Central é uma organização sem fins de lucro que cria pontes para a inovação israelí. Nós conectamos líderes de empresas, governos e ONGs ao redor do mundo com tecnologias israelíes. E isso é exatamente o que eu queria fazer. Queria facilitar ao mundo acesso a este ecossistema de inovação e permitir-lhes encontrar soluções tecnológicas para os desafios, criando um impacto econômico, social e ambiental. Que me encanta o trabalho de Startup Nation Central e o teu, sempre, sempre um prazer estar com vocês. Igualmente. Qual consideras hoje, como veias, o grande diferencial do ecossistema de Israel frente a outros países? Há vários aspectos que fazem de Israel um ecossistema de inovação muito peculiar e diferente a outros ecossistemas. Primeiro que nada, somos o único ecossistema de inovação avançado que não tem um mercado local. Nós somos um país muito pequeno, apenas 9 milhões de pessoas, e todas as nossas tecnologias se baseam nos desafios globais. E isso tem duas consequências muito importantes. A primeira é que a maioria das startups israelitas têm um modelo B2B. E a segunda é que é um ecossistema impulsado por a tecnologia. A diferença de outros lugares, aqui primeiro se desenvolve a tecnologia e depois se busca que solução se pode adaptar e que problemas pode resolver. Isso foi demonstrado especialmente durante a pandemia, durante a qual muitos startups israelitas têm pivotado suas tecnologias, de, por exemplo, a área de agritech à área de saúde digital. E isso é algo muito peculiar. Dê-los a os israelíes um problema e eles vão saber como adaptar a sua tecnologia. Finalmente, Israel também é um ecossistema que não tem um problema de financiamento. Está muito bem financiado e nossas prioridades são diferentes das de qualquer outro país. Para dar um exemplo, per capita, Israel recauda o doble de inversões que Estados Unidos. E isso também afeta o fato de que não precisamos criar emprego em essa área. Ao contrário, temos um problema de muito pouca gente enfocada à high-tech em esse ecossistema. Não, é incrível. Interessante que semana passada tivemos uma conversa com o professor Nadav Davidovich aqui no programa e ele disse exatamente o ponto da rapidez que o ecossistema de Israel reage para o que está acontecendo. Então ele contou muitas inovações no âmbito da medicina durante a pandemia. O mesmo ponto que trajiste agora, muito interessante. Isigalit, eu sou um brasileiro, israelí, tu és uma peruana israelí. Aqui há pessoas de todos os lados como Argentina, Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia. E Israel é conhecido como um país de imigração. Como te parece? Como influja essa multiculturalidade no âmbito de inovação? Você tem toda a razão, Daniel. De verdade que é impressionante ver a quantidade de culturas e linguagens ou idiomas que se falam em Israel. E isso também permite aos israelíes, coisa número um, ter uma mente bastante aberta, não só para outras culturas, mas também para criar soluções que estão fora do quadrado, por assim dizer. E desde o primeiro dia, os startups israelíes miram o mercado global. E vou repetir o tema de que o mercado é tão pequeno aqui que tem a necessidade de explorar. E o fato de ter dois idiomas, duas culturas, habilita essa conexão com o mercado global, que é crucial para o ecossistema. Sim, é de facto incrível. Como disse, eu estou há 30 anos aqui em Israel e todos os dias estamos aí conversando com gente de todos os lados. E isso é muito... Isso traz uma quantidade de energia e conhecimento que todo o ecossistema de inovação utiliza para desenvolver e, consequentemente, trabalhar com todo o mundo. De facto, é incrível. E voltando para... Volvendo para Startup Nation Central. Como Startup Nation Central fomenta a conexão entre grandes empresas internacionais e as novas tecnologias, startups e soluções que estão surgindo aqui em Israel? Então, Startup Nation Central trabalha de uma forma... ...echa a medida, por assim dizer, trabalhamos com uma empresa à mesma hora. Usualmente com empresas que são Fortune 500 ou Global 2000. Nosso trabalho com corporações está focado em entender seus desafios. E entendemos os pontos débil e nos ajudamos a cristalizar seus desafios e traduzirlos a soluções tecnológicas. Isso é possível graças a nosso equipe de analistas que são experto em diferentes verticales. Então, uma vez que entendemos os desafios, nosso equipe de analistas crea uma lista de recomendações que são relevantes ou que podem trazer soluções a os problemas que as empresas têm compartilhado com nós. Por causa da nossa natureza, sem fins de lucro, nós somos 100% agnósticos. Então, nossas recomendações também estão baseadas nas necessidades do cliente únicamente. Não tomamos dinheiro de nenhum lado. E, uma vez que a corporação recebe as recomendações, elas priorizam as startups com as quais gostaria de agendar reuniões. E nós nos encarregamos de agendar reuniões, não só com as startups, mas também com outras organizações e expertos ou pessoas do rubro que podem apoiar a sua conexão com a inovação israelita. Em caso dos mercados emergentes ou da América Latina, nós entendemos que as tecnologias precisam de adaptação e apoio para ingressar a essas regiões. E é aí que acompanhamos as startups no processo de implementação. Nós, aqui, precisamos de um parque como IBI, porque não podemos fazer esse trabalho só. É super importante, já que nós não temos empresa presença em estes países. E a associação com as entidades locais, como vocês, nos permite entender o mercado e ajudar a conexão a longo prazo. Em todos os países que temos presença ou com os que trabalhamos, temos partners locais que entendem muito bem a cultura, o modelo de negócio e todas as necessidades das empresas em essas regiões. Não, isso é tão importante. Nós, no Brasil, dizemos que o Brasil tem muitas jabuticabas. O jabuticabas é uma fruta que só tem no Brasil, mas o Brasil sim tem muitas peculiaridades, e como disse, os países emergentes têm muitas peculiaridades, e esse entendimento faz com que esse diálogo seja muito rico, e me quedo muito, muito feliz que Startup Nation Central, com toda sua força, entende muito bem e tem esse tipo de cooperação. Obrigado por suas palavras. Agora, Sigalit, temos algumas perguntas que vêm da nossa audiência, dos estudantes de Boito. A ver... Sigalit, quais são as principais ferramentas tecnológicas que usam para desenvolver o trabalho como difusor de la inovação em Israel? Então, não haveria exatamente algo tecnológico, mas é definitivamente um modelo inovador, que é a plataforma de Startup Nation Finder. Essa é a coluna de todas as nossas atividades. E é uma plataforma em linha que é fácil de usar, e está constantemente atualizada. Temos alrededor de 10 pessoas constantemente atualizando a informação. E aí podem encontrar dados sobre quais empresas inovadoras se criaram no último ano, as multinacionais que têm presença em Israel, no área de inovação, inversionistas, instituições acadêmicas, e basicamente toda a informação que precisam sobre o ecossistema israelí. E isso cumpre dois objetivos principais. A primeira é que expõe as startups israelitas, para os clientes globales. Qualquer pessoa ao redor do mundo, com 3 cliques, pode encontrar quais são as empresas relevantes que eles estão buscando. E, além disso, olhando o mercado local, proporciona informação precisa e atualizada sobre o ecossistema tecnológico, o que nos permite também analisar essa informação e criar estratégias, ou ajudar outras empresas a criar estratégias para florescer no ecossistema. Bom, posso dizer que eu sou um heavy user, um utilizador pesado da ferramenta do Startup Mission Finder, e eu estou aqui para toda a nossa audiência para chegar, porque é impressionante e traz acesso para todas as startups, e como disse, para startups, universidades, e todos os jogadores, os jogadores do ecossistema de inovação. Fantástico. E, Sidelite, quais são as principais inversões que eles têm em Israel para o desenvolvimento do ecossistema de inovação? Existem recursos governamentais, somente do setor privado? Como funciona o ambiente de inversão em Israel? O dinheiro ou as investimentos em Israel, a maioria vem de investidores extranjeros. Algo do 80% do dinheiro investido em Israel é extranjero. E, como diria a minha mãe, muito ajuda a quem não estorbe. O governo tem um papel importante, mas apenas onde é necessário. Então, se compararmos com outros países em Israel, somente o 15% das investimentos chega desde o governo. E, claro, eles ajudam em áreas que são muito tácticas. Por exemplo, em setores em que se necessita um apoio, além do mercado internacional. que podem ser pharma, saúde digital, indústria 4.0, áreas em que os rounds de inversões são bastante largos. Então, aqui o governo tem, especialmente no área inicial, um papel muito específico. Mas, em linhas generales, não é uma política boa. Então, o ecossistema israelí atrae as investimentos de uma maneira muito orgânica. E isso é também, como mencionei antes, uma qualidade muito importante do ecossistema israelí. Aqui não há um problema de investimentos. Ao contrário, o que precisam os estados israelíes são aliados estratégicos ao redor do mundo, que não somente aportem dinheiro ou financiamento, mas que nos ajudam a conectar-se a mercados internacionales. Então, isso é, em linhas general, o que acontece no tema de inversões aqui em Israel. Muito interessante o ponto que trajiste, que há dinheiro suficiente, e eu vi já muitas vezes que, no contrário, que na maioria dos países, os empreendedores, eles são os que estão entrevistando e verificando os inversores, e não o contrário. e que é talvez um sinal de uma maturidade do ecossistema muito grande. Outro ponto que eu havia mencionado anteriormente, que em Israel, há uma inversão como duas vezes mais que os Estados Unidos per capita. Se compararmos com o Brasil, ano passado, em 2020, no meio da pandemia, houve em Israel mais de 10 bilhões de dólares de inversões no ecossistema de inovação, em todo o Brasil, um pouco mais que um bilhão. Ou seja, 200 vezes mais per capita, mas vemos um crescimento muito grande no Brasil, e eu estou seguro que nos próximos cinco anos, talvez, vamos ver uma diferença muito grande e um desenvolvimento muito grande do ecossistema brasileiro. Estou a certeza, que sim. E, Sigalita, agora algo mais personal, ouvindo um pouco da sua trajetória de empreendedora, que, como uma trajetória de empreendedorismo, tem muitos erros, aciertos, então, para a nossa audiência, quais são os principais aprendizagens que a sua trajetória deixas para quem quer aprender, quem quer começar a inovar e empreender? Ora, minha trajetória é bastante corta, vou ser honesta, mas o que eu posso fazer é aprender das trajetórias de outras pessoas com as quais eu tenho a sorte de trabalhar, e há três pontos importantes que eu acho que também me sirven a mim em minha profissão e no dia a dia. A primeira é sempre ter uma mente aberta, constantemente buscar soluções que não estem escritas nos livros. A segunda é, e isso vem também do meu lado israelí, sempre dizer o que pensas. Em pior dos casos, alguém te vai dizer que estás equivocado, mas não guardá-se. E acho que, como mencioné, eu cresci em Perú e sou peruana, e isso é algo que me costou um pouco inicialmente, mas dizer o que pensas, que eu poderia recomendar, e encantada de continuar a conversa com qualquer pessoa que quer chegar à Startup Nation Central a Israel no futuro. É incrível. novamente a nossa Bárbara e ouvir dela a sua opinião, como foi a nossa live. Bárbara, cadê você? Daniel, essa live foi simplesmente incrível. Eu estava aqui anotando os insights, e assim, tudo que ela falou realmente casa bastante com o que a gente teve também no nosso primeiro episódio, todos os insights que a gente teve, e algumas coisas que eu vou marcar aqui para vocês também. Em primeiro lugar, é a questão do ambiente realmente ser reconhecido de forma global como um ambiente que gera empreendedorismo, que gera inovação, e isso atrair tanto pessoas que estão interessadas em empreender, quanto também investidores. Então, é claro que o governo, ele tem a sua parcela ali de atuação também, mas ela é uma atuação muito mais justa, digamos assim, de acordo com as ações necessárias, as áreas que possuem mais necessidade, mas ainda assim, o país também, ele atrai muito de forma internacional. Então, outros investidores, pessoas de fora, vão para lá de mente super aberta justamente para fazer esse investimento e atuar de forma mais incisiva no país. E além disso, eu guardei muito também essas últimas dicas que ela falou aqui para a gente, que é com relação a quem... Oi? Foi muito forte. Foi muito forte. Essas últimas dicas que ela deu simplesmente bateram no coração, vão ficar guardadas. Que é, em primeiro lugar, ter a mente aberta, em segundo lugar, sempre dizer o que pensa, e em terceiro, abrir os olhos para esse ambiente global. Então, a gente realmente ter essa visão e não ficar se limitando também através da visão de vida que a gente tem. Abrir as oportunidades e as possibilidades. Então, para mim, foi um episódio que realmente me transformou e eu espero que tenha transformado também quem está assistindo aqui com a gente. Com certeza, com certeza. E, pessoal, eu queria agradecer principalmente a todos vocês, óbvio, a Bárbara e a Sigalito, que foi encantadora. E, pessoal, vamos continuar nos acompanhando. Na semana que vem, a gente vai ter a Cecília Weissman. A Cecília é vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento no Mindset. Mindset é um hub de inovação de tecnologias educacionais e vamos falar sobre ele, vamos falar sobre o momento que a pandemia está trazendo nessa transformação da educação, todos esses ensinos à distância, o que a gente está aprendendo com esse momento, o que vai ficar, para onde nós vamos. vai ser uma conversa inspiradora com a Cecília. Então, pessoal, até lá e a gente se encontra aqui mesmo. Um abraço grande a todos.